E aí galerinha bonita, tudo bem? É nóis Gente, estou partindo para a rua Parapaulista aqui em São Paulo Pra gravar o que? Um especial de 5 milhões de inscritos Mas Cris, você não chegou em 5 milhões? Tá chegando Eu já vou gravar porque eu sou ansioso Chegou em 5 eu vou postar o vídeo Vai ficar foda Já vem Ó, já tô no cara dele De quem? Quem é que vocês acham que tá aqui do meu lado? William Bonner? Luciano Huck? Olá gente Docô, produtor do Pyong, ele vai me ajudar lá na Paulista Fazer a filmagem de 5 milhões Que está chegando Quando chegar vai ser um vídeo foda, não vai? Vai, vai ser muito da hora Vai ser da hora A ideia é boa Porra, nossa Muito, quando eu contei pra você Você falou, vai bombar? Nossa, se não fosse pra bombar Eu não estaria aqui, cara Aquele jabazão, vai Tô chegando na Paulista Então, a partir de agora Eu não vou mais filmar aqui Porque senão eu vou dar spoiler Só posso dizer que é na Paulista Alguma dica que não vai estragar o vídeo? Vai ter boas reações Boas reações Oh, legal Boas reações E envolverá vocês, quem sabe Se você estiver na Paulista agora, né? É, veio pra Paulista Se der tempo Agora já foi, já foi Perdeu Se não tá na Paulista hoje É nóis Mas, enfim Tô chegando E comentem aí bastante no vídeo Christian 5 milhões Twitter e tal Pra gente chegar logo Vou soltar o vídeo o quanto antes Ó, chegamos aqui na Paulista Tamo no estacionamento O Ducor já tá preparando o equipamento Vocês acham que filmagem na Paulista Ah, pega a câmera na mão E sai andando Não O que é isso aí? É um estabilizador? É, um estabilizador Acha que é botar a câmera na mão e fechou? Não, claro E a filmagem sai limpa Você gosta de ver filmagem toda tremida Sem entender nada do que tá acontecendo Ninguém gosta disso Todo mundo reclama quando a imagem sai tremida E começar a ter dor de cabeça De não conseguir entender a imagem Então pra ela não tremer Você vai fazer o esquema Isso O estabilizador Justamente pra isso Ela fica meio soltinha aí pra não Você vai entender quando eu ver Qual câmera é essa aí? Alpha 7 S2 Alpha 7 S2, galera Vai ter gente que vai perguntar Que câmera ele usou pra filmar Alpha 7 Já esqueci S2 Alpha 7 S2 É o gravador de áudio É, só um tranquilo simplesinho É um zoom H1N Bem simples Só que ele grava 92 kHz e 24 bits Ou seja, a qualidade de CD Aí você consegue ter É, é um bem simples Galera aqui de casa pode ter acesso Sim Vai barato Não é um negócio caro Na época que eu comprei Custava 400 reais Então hoje deve estar bem tranquilo Galera, a gente vai gravar de lapela O negócio não vai ser Demore não Opa Tem um receptor e um transmissor Pra, né? Você não vai querer Não vai querer ter um fio entre mim e você É, pode crer Isso aqui vai nas minhas costas Aqui, ó Transmissor E aí transmite pra você Isso E aí você bota um fone E você consegue ouvir Tudo Com nitidez Tudo que Sim A galera vai ouvir Quando sair o vídeo Ó, sempre comprem a série UWP da Sony Se for comprar da Sony Porque dá menos interferência possível Assim Pra quem quer começar a filmar Gravar Aprendendo Fala pela É, tem um lugar pra conectar O seu É um áudio bem simples Assim Os chineses na Paulista Aqui tão vendendo Por, sei lá Dez reais Kit completo Aí, ó Só deixou Aí sim, ó galera Essa maquinaria aí Caralho Caralho Ele não, ele não mexe Não balança Fica perfeito Sim Tá vendo? Olha isso, mano Isso é o estabilizador? É, esse é o estabilizador Tem que ligar alguma coisa nele Pra ele fazer isso ou não? É, só um botãozinho aqui De liga e desliga Que aí ele está estabilizando Isso Se você desligar esse estabilizador A câmera cai Vou desligar, hein Agora ele está todo balançado Galera O vídeo vai ficar foda, hein Então que comece O especial de 5 milhões De inscritos Do Ficulo E a continuação desse vídeo Vai estar no canal principal Quando chegar em 5 milhões É nóis Voltei, gente Cara da derrota, ó Ô, Docu Foi cansativo Mas foi Foi foda Foi, a hora Rendeu? Porra Rendeu bastante, ó De 0 a 10 Quanto que a galera vai gostar desse vídeo? Ah, 10, mano 10 E quanto que você gostou? Eu? 11 Ah, gente Vamos correr Pra esse número chegar logo E eu postar esse vídeo Que eu estou ansioso É nóis Beijo Até já agora Agora era só pra contar mesmo Que eu gravei Valeu Alô Beleza É o Ted? Não Lucas, pode subir Valeu Ah, Ted Ted, Ted Você chegou? Avião Tudo bom, avião? Gente O dia não acaba Você acha que é o quê? Gravar especial de 5 milhões Volta, dorme Esperar a molecada aí Que eles estão vindo pra cá Gravar vídeo Mas hoje não é pro meu canal não Hoje é pro canal deles Isso chama cross Vocês que estão começando no YouTube E querem gravar com outros canais Quando você grava pra um canal De outro cara E o cara grava pro canal dele com você Isso chama cross Você faz um cross De público com essa pessoa Mano, você é mó cuzão, hein? Por quê? No último dele vlog Você acha que não assisti? O quê? O quê? Oxi Cuzão, mano O quê, mano? Ô, eu tava mó dirigindo, mano Mano, a gente quer trollar o Ted É o seguinte Eu tô reunido aqui com os brothers A gente vai fingir que a gente tá bebendo tequila Olha só Olha aqui, olha aqui Filma aqui Só que essa tequila é fake Só essa aqui é de verdade Essa é fake Isso aqui é fake? É Caralho, mano Mas é fake como? É água com coca É água com coca A gente botou coca Botou água E fica tipo assim Olha ali Só que a gente tem que fazer rápido Antes que o Ted suba Peraí, peraí Tranca a porta Tranca a porta Aí Deveu um tempinho Entra aí All the crazy shit I did Nossa, cara A gente vai tomar no curso Tá ligado Vai, um, dois, três E... O que é isso aqui, Cristian? Pra fazer com o Mauro? É, pra fazer com o Mauro, mano Mesinha de DJ, ó Puxa, tá o DJzinho Perdeu? Viu? Vai ser um... Vai ser um... Ele não vai acreditar, não É, né? Não vai? Ele que me ensinou Você viu mesmo? Ah, eu acho que eu vi Ô, louco Vocês pediram pra ver? Mal, mano E ele não chegou ainda Eu menti pra você Seu arrombado Eu menti, eu menti Eu queria ficar lá embaixo No meu carro dormindo, mano Por quê? Ah, tô com um maior sono Tá mesmo? Te juro Posso dormir na sua cama? Você foi dormir com o Luba ontem, né? É, ele dormiu, né? Noite foi insana? Caralho, é um cavalo Ô, é isso, Cris Pode mostrar ou não? Pode, mano Me dá O quê? Não é que... É protótipo ainda, mano Ih, não lançou? Não lançou ainda não Senta Senta Mano, mano Senta Ah, mulher na minha frente, mano Aline Senta Ah, joga a pipoca Senta A galera que tá assistindo não tá ligada, né? Ah, você não falou? Não contei, mano Ô, conta É que ontem a gente foi ver Batman vs. Super-Homens Só que a gente não assistiu muito bem Mas não vem ao caso Só que tinha uma segurança na minha frente Aí ela de pé Na minha frente de pé Aí eu, senta Ela não sentava Com o meu rosto de não Senta E ela não sentava, mano Senta 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 Ela não sentava, mano Senta Ah, não senta Não senta E ele achava que era uma mulher que, tipo, resolveu ficar em pé assim pra assistir o filme Mas porque ela tava ouvindo Mas ela tava ouvindo Tava Ela tava vindo Ela olhava pro lado Pegava a pipoca nela Senta Mas ela não sentava, mano Não sentava Senta Olha o nosso set list Ó, ó Pra gente tocar o nosso set aí Cadê? Nossa, mano Oxi Vai, mano Só tem Manda aqui lá o vivo Que isso? Que isso? O DJ, pô? Que que isso? Ah, eu vou pegar o meu também Galera, já já vai ter um daily vlog exclusivo Exclusivo Com Chris Tronic E Nakada Os novos DJs Tá aqui assim, ó Não, mas não pode mostrar agora não Só depois É, não Gente, já já A gente vai soltar O nosso set list que a gente editou A gente montou Não foi o que a gente que montou? A gente fez o nosso set list A gente que editou A gente espera conseguir aparecer em eventos de música eletrônica um dia Nakada e Chris Tronic Ah, porque, ó Esse BBB vira DJ Youtuber também, pô Youtuber DJ, mano Vamos sair pra jantar, caralho Vamos aí Oito É uma Oito Oito Brincadeira Brincadeira, meu Oito Brincadeira 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 E vou confidencial O louço, não tá em uma fera mesmo Oito Às oito e sete Exatamente, oito e sete Você vai Você vai ter agora Oito e sete Oito e sete Que horas são? Oito Oito e sete Oito e sete Oito e sete Vamos nessa Oito e sete Sabe que hora que a gente vai agora? Vamos, seu faete Vai dar Oito e sete Oito e sete Oito e sete O que era só, mano? Nossa, é oito e pouco Deixa eu ver Oito e sete Oito e sete Oito e sete Exatamente Olha as brisas, mano Chega de oito e sete Chega de oito e sete Pelo amor de Deus Oito e sete Vamos jantar, pelo amor de Deus Exatamente, triste Exatamente, meu Oito e sete Vocês confiam em mim dirigindo, mano? Ó, Mati, você nunca dirigiu um carro, Cris Sério, mano? Não, é na autoescola, caralho Autoescola? Deixa eu, deixa eu Vai, mano Você tem vinte e um agora, cara Então, mano, três anos já com o carro? Ô, sério, sério É perigoso, perigoso Ainda mais agora Exatamente Exatamente O 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 Carro Exatamente Você não sabe nem ligar o carro Tem que pôr o cinto, mano? Tem que, né? Ó, meu Deus Peraí que faz tempo, né, mano? Vai deixar mesmo esse cara? Faz tempo que eu não dirijo, Cris Caralho, Cristian Vai deixar aí, mano Eu falei, ó, Ted, posso dirigir o seu carro? Ele falou, pode Pô, mas eu não sabia Ele tá regando Ele tá regando Liga a luz aí Exatamente Aqui Neste botão Liga o carro, aperta o freio O freio? Aperta o freio Aqui Aqui Tem que apertar a embreagem Onde é o freio, cara? Ô, Christian O freio é o da esquerda, pô Não, Christian Esse? Caralho, que medo Ele não sabe nem onde é o freio Eu não tenho chave, não? Cadê a chave? Não tem Você vai de Uber, mano? Eu vou de Uber Por favor, você tem um... Posso ir de Uber também? Por favor, uma água? Uma aguinha? Uma aguinha Uma água, uma bala O ar tá na temperatura agradável pra vocês Wi-Fi? Wi-Fi Tem como dar um tempo de no ar? Tem Wi-Fi, sim Música e estação tá boa Qual a hora vocês querem? Não tá tocando nada É, agora, horário Horário Ô, oito e sete Horário de Brasil Horário pode ser qualquer hora Pode ser meia-noite Pode ser uma da manhã E agora? Vai ser oito e sete Agora você põe no... O... D No D aqui Pera aí Poxa Põe no D, Christian Você tem que pôr no D Sim Ô, caralho Foi, foi Vai foder com o meu carro Tá no D? Tá, tá Certeza? Tira o freio de mão Boa Agora sai só pra direita esse carro Pera, pera, pera Tem carro aqui D7, ó Ó o barulho da seta Ó, ó Caralho Eita Ai, ai, ai Pera, Christian Vai, mano Exatamente devagar, Christian Ai, ai, ai Foi, foi, foi Vai, foi, foi Uuuuh Huuu 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 Vai, vamos ver quem tá partida primeiro Arraxa aqui, arraxa aqui, arraxa aqui Vai, arraxinha Arraxinha, arraxinha Vai lá na frente, lá, vai lá na frente, lá Aqui, ó Vou do lado do cara Olha o cara de brava, olha o cara de brava Ai, passei, passei Toma no pau E o pau no Corsa Ô, tô dirigindo bem, né, mano? Tô dirigindo bem pra caramba, ó Tá no meio da rua Tem duas pistas Tem duas pistas, a da esquerda Que você fica na esquerda e a da direita A prova daqui, mano Vocês lembram de onde é o restaurante? Eu lembro, é reto É reto É reto? Peraí que o carro tá saindo aqui Pelo amor de Deus, mano Ah, o outro também vai bater, ó Exatamente uma batida Alô, serigatinha aqui da Rádio Mix Vamos de música Vamos de música Vai, Mauro Vamos de música aqui na Rádio Mix agora Três da tarde Ó, ó, vai Alô, serigatinha aqui da Rádio Mix Se você quiser ver e retirar os seus prêmios aqui na Rua Vergueiro 182 Valendo agora um par de ingressos Jogos honorários do final Parte 2 Se você quiser ganhar duas camisetas também Você pode ligar o nosso número 5082-4496 Vamos de música E aí, cuzão Puta, não era aqui, mano Ó, aqui da maior voz Não era aqui, não? O Christian, a placa lá, ó Pra esquerda só Não, mano, que eu fudeu Eu tenho que dar a volta O que? Exatamente o que? Oito e sete Aonde? Ah, não, não Não compensa Não vale a pena Valeu, Mauro Valeu, valeu, valeu Pode, mano Ih, mano Baliza, não sei Olha o Christian ali atrás Entra, já entra? É, já, já, já Entra, já entra Eu vou te falando Não, mano, 20 reais Exatamente A gente veio numa hamburgueria aqui Só que ela tava muito lotada E eles deixaram o carro no manobrista E a gente vai ter que dar duas quadras Pra chegar numa outra hamburgueria Muito boa O que você acha a respeito disso? Eu acho a respeito que eu sou gordo E não dá pra ficar subindo Descer, beleza Mas agora faz eu subir tudo isso aqui, mano Vamos passar uma corridinha até lá? Não Vamos, vamos Valendo Não, não, não Vai, vai Vamos aí, vamos aí Agora tá claro, eu ganhei Obrigado, Brasil Parabéns, Mauro Realmente foi bem difícil, tá? Eu tava competindo mesmo E infelizmente não deu Ô, mano Ô, galera Eu acho que o restaurante é ali, ó Aonde? Exatamente ali, ó 800 Exatamente 800 Dirigi bem, fala aí, fala aí Você quase pegou A gente tá Quase que a roda pegou na guia ali, hein? Ah, pegou nada, mano Porra, quase que ralou tudo É mesmo? Ah, você paga, né? Claro Tem dinheiro, né? A gente tá vivo por enquanto É isso que importa Eu me tomo uma nota fiscal Ai, ai, ai Exatamente Correndo aí, São Paulo Exatamente Olha lá, chegou o ônion, mano Chegou o ônion Ô, ônion rings, bicho Obrigado, bicho Nossa, que 7 que é esse? Aqui, Cris Oi, ônion Ô, ônion Ô, para Vamo parar, mano Por favor Ô, vamo parar, vamo parar Ô, e eu? Vamo, por favor Não, vamo parar Ô, ô Vai, ô, Mauro 7 Mauro, para finalizar Tá aquilo de oitão Tuaração Vou cuidar com a categoria Exatamente Que oi 7 São 11 São 11, Mauro Fala 11 É 11, Mauro Fala 11 11 Sete Não dá Galera, já jantamos Esse foi o rolê night com os brothers A gente fez um set list muito bacana No vídeo de hoje, né Vocês vão poder estar acompanhando Poder estar acompanhando Ondeio gente que fala assim, poder estar Ô, vocês te daram pra atravessar não? Ô, louco, mano, vocês são os arrombados Vocês poderão estar acompanhando esses set list Porra, vou falar então Não gosto de ficar sozinho na rua não Ô, não gosto de ficar sozinho não Ô, seus putos Caiu meu celular Porra Vocês são os filhos da puta, mano Ô, vocês atravessaram de novo Eu vou ficar puto, mano Ô, vai tomar no cu Vocês vão se fuder Vocês vão acompanhar o set list No dele de amanhã A gente fez uma piada aí Com a galera que vai pra balada Com os DJs Enfim, a gente fez uma zoeira Ficou muito engraçado, muito divertido E eles são os arrombados Que ficam atravessando E eu não vou mais atravessar Pra achar eles ali Ah, ninguém tá vendo vocês aí atrás Seus estrelas Depois falam que no YouTube não tem estrela Seus estrelas, seus bosta Eu tava falando do nosso set list Ficou muito bacana Ficou muito bacana Você achou que ficou pesada a zoeira, Cris? A gente deixou sozinho um pouco Ficou, eu não gostei, mano Fiquei triste Foi mal, mano Fiquei chateado Se você quiser fazer de novo o take lá A gente volta e faz de novo? Só pra não ficar tão sozinho? Pode ser? É, ficou pesado Vamos subir ali então Que é melhor Ah, que legal Ah, que bacana Que bacana, a gente jantou muito Muito, gente, cara Nossa, que... Foi educado Vocês tão me sentindo Ai, desculpa, mano Eu vou atravessar pra trollar vocês Pera aí Não, não Não, tô brincando Fica sozinha Ah, eu tô trollando Eee, eee, eee Que às vezes dá esse negócio nele Tem que ajudar Nossa, mano Esse negócio deu em você Que horas? Ah, não, mano Ah, não Para oito e sete Não, para, para Chega, chega Fala, fala Que horas são, mano Que horas são, pelo amor de Deus Que horas são, Mauro Olha aqui, olha aqui Que horas são Oito e sete exatamente, meu Brasília, meu Orra Brincadeira, meu É sério Ô, Christian Chega Ô, Christian Não, é sério Vamos parar oito e sete Vamos parar aqui já Oito e sete Não tá dando pra ficar falando Não tem graça mais Não, vamos parar Oito e... Oh, é sério Não, vamos parar Ninguém tá rindo, mano Ninguém acha graça disso, mano Ah, ninguém acha graça disso Oito e sete Oito e sete Parei, parei Eu tô aqui com ele Hoje eu tô aqui O meu convidado O meu convidado O Mauro na cara O meu convidado vai falar Que hoje É um novo dia Às oito e sete Que começou Esse novo dia Começou às oito e sete Oito e sete Ele começou Hoje é O senhor não quer finalizar no carro? Não, aqui é mais da hora É, lógico que era É, é isso aí Vamos finalizar agora Dá o like Deixa o like aí Quando você finaliza? Você não pede like Não, dele eu não peço não Puta, então pede Vamos bater o recorde de like nesse vídeo, mano Nossa, deixa o like aí Comenta oito e sete Oito e... Oh, se você comentar exatamente às oito e sete Tira um print Não, a gente vai... Caralho, não Vai encontrar você Oito horas e sete minutos Se você comentar às oito horas e sete minutos nesse vídeo A gente vai dar um prêmio pra vocês A gente vai dar um prêmio pra vocês Qual o prêmio que é? A gente vai... É o Faustão da sua casa, bicho É o baú da felicidade A gente vai dar um prêmio de prêmio, meu Diretamente do Brasil Ainda bem, né? Mano Olha essa brinda, meu Mas vamos agora pra vocês Tão cacetadas, bicho Mas sério, tem hora que eu não tava pra parar Não, vamos parar, vamos parar Vamos parar, não Nem são oito e sete agora Agora são onze e quarenta Oito e sete Não, não, chega, gente Gente, pelo amor de Deus Tchau Beijo, beijo Oito e sete Churrasqueira, meu Churrasqueira, meu Porra Churrasqueira elétrica Porra, desliga, meu Porra, desliga Tchau, gente Até amanhã